É por isso que até as coisas, quando dá errado, irmão, pra quem está fazendo a vontade de Deus, está dando é certo. Se a piscina cópia não suportava a multidão, Deus providenciou a beira da praia e o mar, para que a mensagem do Senhor fosse pregada àqueles corações. E Jesus está vendo ali, está falando sabe com quem? Com pescadores, com pessoas que plantavam lavouras. Aí nós vamos entender porque a parábola fala de um semeador que saiu a semear, louvado seja Deus. Quem já plantou roça aqui? Eu já plantei, por que eu já plantei? Glória a Deus. Ele falando com agricultores, com pessoas simples, talvez tenha pessoas ricas que estavam lá, mas parece que era a pessoa que plantava, que tinha suas terras. E ele, pra explicar a palavra dele, ele usa, então, a agricultura. E ele chama atenção aqui, dizendo que, ouvi, a doutrina do Senhor é que ouvisse ele, para que ele ensinasse naquele momento. E eu fico pensando a multidão, tem vez que dentro da igreja, é difícil da gente parar todo mundo para ouvir a palavra. E Jesus pediu para aquela multidão para ouvir. E a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo nas igrejas. E a Bíblia diz, quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo nas igrejas. Que na hora da palavra Tinha uma fila de gente no fio pra beber água Eu pensei, não, vai ter que chamar um caminhão-piba Todo mundo fez uma fila Eu falei, não, pelo amor de Deus Se eu for esperar o povo voltar no fio E todo mundo bebeu água Eles foram pro lanche Eu falei, não A palavra de Deus, irmão Ela restaura a vida do pecador E quando Jesus estava falando aqui As pessoas estavam sendo transformadas Libertadas Contra a vida Não tem que chamar E ele fala do semeador Eis que o semeador saiu A semear E ele está falando Que semente é essa que o semeador está semeando É a palavra de Deus Aleluia Olha o que a Bíblia diz aqui Que a semente que o semeador semeou Ele semeou em quatro tipos de solos Quatro tipos de corações De pensamentos Maravilha Ele pega a semente aqui O que eu acho lindo aqui É que o semeador Ele foi fiel à semente E ele sabia Que a semente era boa E ele semeou nos solos Crendo que Deus fazia Uma grande obra daqueles corações Ele pega a semente A primeira fase da semente Ele semeou Ela caiu aonde? Na beira do caminho Junto ao caminho A segunda parte da semente Entre os pedregais Louvado seja Deus Junto ao caminho Quem planta a roça sabe Que se semear a semente que é plantada Bela no caminho Ela corre um risco Grande De não florecer Pelas As passagens de pessoas Estou simplificando a mensagem Para os irmãos entenderem Eu sei que os irmãos entendem Glória a Deus Os bichos que saem As aves que saem Elas Milam aquela semente Só que Jesus estava falando aqui Para Quarto tipo de coração Se lá tivesse Cem pessoas Cem pessoas Ele semeando Esta semente boa Que é a palavra Apenas vinte e cinco Se salvaria Glória a Deus Tinha uma multidão Para ouvir a palavra Mas quem ia aceitar a palavra E se salvar E dar fuda Era apenas Vinte e cinco por cento Daquela multidão E o coração deles Estava preparado Para receber a semente Que é a palavra de Deus Glória a Deus É o que ele diz Parte da semente Caiu Junto ao caminho Quem foi o inimigo Dessa semente Irmão As aves do céu As aves do céu Comeram Esta semente Glória a Deus Glória a Deus A pena do caminho Representa um coração Duro Um coração que Não vai aprender Para que a semente Do evangelho Entre Meu Deus Por mais que a mensagem Seja obrigada Esse coração Resiste A palavra Resiste O Espírito Santo De Deus E quando a palavra É semeada A semente Fica exposta Glória a Deus O coração Não se abriu Não aceitou Glória a Deus Sabe aquela mensagem Que a pastora Rosa está pregando Aqui Uma mensagem Duca de ouvir Mas que santifica Uma mensagem Que nós não queremos Ouvir Mas ela transforma Uma mensagem Que não dá Aplauso Mas ela Transforma O interior Da pessoa Uma mensagem E vai de encontro Com as nossas realidades Uma mensagem Que nos diminui E coloca nós No lugar Que nós devemos Ficar Quando isto Acontece Deus é Unificado Na nossa vida Porque quem Que apareceu Senhor Jesus Nós precisamos Diver E cada vez mais Sabe aquela mensagem Que quando Está sendo pregada Alguém diz assim Cadê aquela irmã Vê se ela está No culto É para ela Olha Se fulano Estivesse aqui Eita A gente tinha Que se alegre Tinha pregado Não Deixa eu te falar Não era para ela Não era para ela É para você ver Aleluia Não é salvoração Quando estiver Ouvindo a poderosa Palavra de Deus Por mais tudo Que ela seja Ela transforma O pecador Ela liberta O pecador Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Sabe aquela palavra É que o pregador Já pregando E ali o Espírito De Deus Está dizendo Eles não Estão aceitando E o Espírito Dizendo Prega Prega a palavra Prega a palavra Semeia a semente O coração está duro Mas seja Piel É uma semente Porque a semente É boa O coração É duro Mas a semente É semente Porque a palavra É a palavra De Deus Amor 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 de Deus Quando essa semente não é roubada pelo inimigo da nossa alma chamada ave do céu Essa semente também é pisada Quando a semente fica exposta, ela está sujeita a ser pisada Deixa eu te falar uma coisa esta noite A semente que o diabo odeia e quer destruir É a semente que é pisada pelos homens Você sabe porque os homens pisam na palavra que Deus não é pregada Porque Satanás sabe, se eles aceitaram esta palavra A vida deles é transformada Eles estão de perto do poder de Satanás E vão ter direito de entrar na cidade santa pelas portas Aleluia Jesus entrou, outra caiu entre os renegais A primeira semente foi roubada pelos passarinhos inimigos Foi o passarinho Você sabe porque ele está escrito passarinho? Porque Satanás vai enganar a roupa Porque Satanás, ele não vem, irmão Não vem assim dizer assim Não, ele vem com rabo, com chique, não vem Quando ele tem que enganar, ele vem na sua simplicidade Ele vem nas coisas pequenas Ele é sutil Aqui, o inimigo aqui é o passarinho A gente pensa que passarinho não faz nada Mas ele tira a semente da cova E tirando a semente da cova Que é o seu e o meu coração Essa semente não vai surgir Não vai produzir, não vai dar fruto Mas o nosso coração precisa aceitar Essa palavra e essa semente Outra parte caiu entre os pedregais Onde não havia muita terra Pedregais, mãe Pedra e terra Começa com terra e embaixo pedras Não tinha para onde crescer Glória a Deus Aleluia Bendecida ao nome do Senhor Nasceu essa semente Porque a semente é boa O terreno é ruim, mas a semente é boa A que caiu entre os pedregais Logo nasceu Porque não tinha terra profunda Mas saindo do sol Queimou o inimigo da semente E porque não tinha raio E secou-se Glória a Deus Glória a Deus Amém Vocês sabiam Que essa parte aqui Tem hora que a gente ouve a palavra A gente se alega Se entusiasma E acaba sendo Aceitando a palavra Pelo entusiasmo Pela emoção Não está compreendendo Mas vou aceitar Não importa o que acontecer Mas quando Vem o sol para queimar Quando o sol da justiça Vem para queimar o nosso pecado A gente não suporta E acaba Se desfalecendo Não criando raiz Não suportando as provações Louvado seja Deus Louvado seja Deus Outra caiu entre os espinhos Oh meu Deus E crescendo os espinhos E crescendo os espinhos Crescendo os espinhos A sufocar E não deu fruto Glória a Deus E agradecido É o nome do Senhor O que que faz com a árvore Que não dá fruto Lá no seu pintado Quando Jesus foi na figueira Procurar fruto Que ele não achou O que que ele fez? Ele amaldiçoou a figueira Porque estavam no lugar De dar fruto E não dava fruto Estavam ocupando Um terreno Inutilmente Mas a vontade de Deus É que dê fruto E o nosso fruto Permaneça A vontade de Deus é essa Glória a Deus E outra caiu Em boa terra Que é a terra dos crentes O coração dos crentes Essa deu fruto Olha que beleza E ficou E cresceu E produziu Trinta E outros Sessenta E outros Cem E disse Quem tem ouvido Para ouvir Ouça Oh Deus Glória a Deus Aleluia Irmãos Na hora que Jesus está falando A gente tem que até Entrar com cuidado Na igreja Para não fazer Para não perder A oportunidade Do Senhor Falar conosco Glória a Deus Engrandecido Ao nome do Senhor Quem tem ouvido Para ouvir Ouça Ouça Por que que tem que ouvir Porque Jesus está Falando Glória a Deus Aleluia Vamos continuar No versículo 14 O que semeia Semeia o que? A palavra Está falando A palavra No versículo 14 E os que estão Junto ao caminho São aqueles que Em quem a palavra É semeada Jesus está semeando A palavra Em pessoas Em almas Em corações Aqueles a quem Foi semeada A palavra Louvado seja Deus Mas tendo eles Ouvido Olha Você acha que eles não ouviam Eles ouviam Jesus pediu para ouvir E eles ouviam Tendo eles ouvindo Vem logo quem? Satanás Olha o perigo A semente é toda Paramos para ouvir Obedecemos A palavra Quando a semente É semeada Quem se aproxima? Satanás É por isso que Quando uma pessoa Se converte Na igreja A igreja tem que Se levantar em peso Em uma ação Aleluia Aleluia Porque Satanás Viu Que ele aceitou A palavra Então ele vai se aproximar Dessa pessoa Só para tirar A palavra Do coração Dessa pessoa É por isso que Jesus pede Para ouvir Para ouvir Louvado seja Deus Eles ouviam Logo vem Quem? Satanás E tira A palavra Que foi Seteada Nos seus corações Olha Eu já vi Pastor Rosa Percebo aceitar Jesus E no outro dia Uma multidão De filhos Satanás Atrás Não vai para Que a igreja Não Lá perdeu Oferta Lá dizem Lá não sei o que E olha o carro Olha o carro No pastor Irmão O inimigo Aparece É dessa forma É né Você vai suportar Eles querendo Mandar na sua casa Na sua vida Mandar no seu dinheiro É dessa forma Que Satanás Se aproxima Para Não é para Ele Não é porque Ele gosta da pessoa Ele está querendo Roubar A palavra Que está plantada Dentro do coração Dessa Ele não Está querendo Ajudar Não Nem nos ajudar Está querendo Nos destruir Porque Somente A palavra De Deus Dentro do coração Do homem E da mulher Que tem o poder De dar força Para ele Vencer Essa diversidade Do Padre Seja Deus Glória Da mesma sorte Os que receberam As sementes Sobre os pedregais As quais ouvindo A palavra Eles ouviram Logo Que em prazer Recebeu Eu vi o pastor Em Aguas Dando a dia Vendo a fazer As campanhas Aí o pastor Ia colocando A lista Daqueles que Estão reconciliando Aceitando Jesus Seis dias De festa Ainda fui fazendo Isso o ano todo Aí depois Eu falei Com o pastor Pastor Tem pessoa Que aceitou Jesus Doze meses Mas achava Que era muita gente Não era Eles aceitavam A palavra Com alegria Com prazer Eles recebiam A palavra Louvado seja Deus Corri para a gente Só que lá Quando saia lá fora O inimigo E ela tirava A palavra Do coração Quando eles Voltavam O outro É vindo Estava reconciliando Aceitando De novo A gente Não tinha Nem compregado É o Deus do céu Como Satanás É astuto Louvado seja De Deus Mas não tem raiz Em si mesmo Em si mesmo Mas não tem raiz Em si mesmo Antes São temporais 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 Prematuro Descontrolados Fora do tempo As coisas temporais Elas acontecem Antes ou depois Do tempo Mesmo no tempo Que diz Que eles aqui Eles são Temporais Depois Sobrevindo Quem A triculação Acende a palavra Com alegria Nossa glória É Deus Agora eu vou Sentir a Jesus Aí volta Só que A mensagem Que ele ouviu Talvez não Foi uma mensagem De uma igreja Cheia do Espírito Santo Talvez prometeu Uma pessoa Carro Fazenda Não falou Desses espinhos Desses inimigos Da vida Do homem E eles acreditou A pena naquilo Aí quando vem A tribulação Eles falam Peraí Mas eu sou crente Estou passando Por tribulação Peraí Eu sou crente Minha casa está assim Eu sou crente Estou brigando Com meu esposo Com a minha esposa E meu filho Está contra mim Eu sou crente Aí eu vou Largar a igreja Eu vou Largar a igreja Não pode fazer isso As tribulações Não podem falar Mais alto Do que a palavra De Deus Que está sendo Semeada Dentro do nosso coração As paixões do mundo Não podem falar Mais alto A bebida Não podem falar Mais alto A prostituição Não podem falar Mais alto A corrupção Não podem falar Mais alto A mentira E velha Não podem falar Mais alto No coração Do crente Que fala alto No coração Do crente É a palavra De Deus Para transformar A sua vida Ele adiciona o nome Do Senhor Vem a tribulação Ou perseguição E essa perseguição A tribulação São provocadas Pelo inimigo Irmão Você acha que Por que a igreja É perseguida Você está sendo Por que Eu já aceitei Jesus Toda semana O mundo mudou As coisas mudaram Até os cachorros Na rua Estranhavam Porque eu preferia O Deus Eu não sei O cachorro pequenininho Olhava em mim Que ele botou Para correr Eu falei Não Eu aceitei Jesus Agora para as coisas Alinhar Eu fui falar Com o pastor Eu falei Eu tenho que ensinar Para você Eu tenho que explicar Para você Louvado seja Deus Eu tenho que explicar Para você Porque na verdade Quando um pecador Se converte Ele entra Na batalha espiritual Glória a Deus E é das batalhas Mais grandes Que você imagina Porque ele não Tem prazer Em ver o homem Se salvar E permanecer Em aliança Com Deus E vem Louvado seja Deus O que ele quer Tirar Essa pessoa É da palavra Do Senhor Aí o que acontece A pessoa Perseguida Não é porque Ele é ruim Não É por causa Da palavra Porque a palavra Está dentro de nós Aí Jesus diz No mundo Terei o que Aflições Não quer não É só para Jesus No mundo Terei Aflições Mas tem de bom Eu venci o bom Jesus Se Jesus Venceu Nós também Venceremos Pelo poder Tanto a gente Glória a Deus Glória a Deus A Senhor Jesus Com alegria A palavra do Senhor Continua a fim Levanta a cabeça As pessoas Acusando a gente Ai do que Agora está querendo ser Levanta a cabeça E vai andando Sabendo que Quem te chamou Foi o Deus Vivente Ele vai transformar Sua vida Louvado seja O nome do Senhor Outros Tãos que receberam A semente Dos espinhos A qual Ouve a palavra Você vê que Todos eles Esses corações Estão vivos Eles ouviam a palavra Tiveram a oportunidade Você sabia que vai ser Muito difícil Lá no céu Porque no céu A gente pensa Que nós Eu vou com a igreja Com a placa da igreja E fulano de tal Não Ele está enganado É a gente sozinho Diante de Deus Irmão Nós somos Indivíduos Diante de Deus Nós compareceremos Individual O pastor São como aqueles Que vão prestar conta Mais da palavra Do que ele ensinou Mas nós somos Indivíduos Diante de Deus A primeira diz De maneira Que cada um de vós Prestará conta De si mesmo A Deus Por palavra Por obras Ou por ação Cada um Vai prestar conta Diante de Deus Louvado seja Deus Esses ouvindo A palavra Glória a Deus Entre os espinhos Louvado seja Deus Receber a palavra Dos espinhos Os pais Ouvem a palavra Só que eles ouvem a palavra E não querem praticar Você sabia Que a gente pode fazer Isso com facilidade Aqui é melhor Glória a Deus Que palavra Maravilha Ele faz Fala a Deus E a gente Fala a Jesus E Jesus fala E Jesus está falando Glória a Deus Que maravilha Que palavra Maravilha A gente sai na porta E Ai Quer saber Eu vou mexer com isso Eu vou fazer Campanha Aí é a hora Não da semente Ser tirada É a hora Da semente Ser tirada Então nós devemos O que? Ouvir E praticar A palavra Do Senhor O Senhor Jesus Conta uma palavra Dizendo que Um certo homem Dois ou um Construiu uma casa Sobre a rocha E outro Construiu Sobre a terra Sobre a terra Aí ele diz Quem vem a mim E ouve as minhas palavras Assemelhado ele A um homem Que edificou a sua casa Sobre a rocha Olha Quem vem a mim E ouve as minhas palavras E as observa E as praticam Eu assemelhado ele A um homem Que edificou a casa Na onde? Na rocha Aí mais na frente E cavou E cavou E cavou bem fundo Não é? Casa Interna Tinha rocha Mas pra lá Tinha rocha Precisava Carvar fundo Esse negócio De ser crente Irmão Artificial Superficial Nós Vamos ser Surpreendidos No dia do Senhor Glória a Deus Ah Você vem superficial Por cima Jesus está mandando Na sua palavra Mandar um mergulho Mais fino Para nós Simplicar Nossa vida Que é mais Inclusive Mais justo Mais fiel Cavar Mas cavar Bem fundo E quando Achar rocha Bota os alicerces Da sua casa Lá na rocha Por que Que tem que ficar Na rocha Nessa mesma Parábola O Senhor Jesus disse Vai vir Um encheque A encheque De mão Inibir Para derrubar Os crentes E vai bater Com o empenho Com força Sobre aquela casa Aí Jesus disse Mas essa casa Não Cai Por que Que ela não caiu Porque estava Firmada Na rocha Quem é a rocha Jesus Cristo Do nosso Ele fala De um homem também Que ele Ouvindo a palavra Estou fazendo Contra a conta Que você vai entender Ouvindo a palavra Só que ele ouviu E disse Eu não vou praticar Praticar Quer saber A pastora Eu falo para falar Lá o que quiser Eu vou fazer Do jeito que eu quiser A palavra Estar falando Do jeito Eu vou falar Do jeito que eu quero Eu vou só ouvir E aposta A gente ouvir E aplaudir Agora Quando tu sai Ali para fora Que a gente Fica longe Dos irmãos Da pastora Só Deus Ficou aí Assim Aí é a hora De saber Se nós Aceitamos Mesmo a palavra E vamos Obedecer a palavra Ele diz Olha O homem que vê A mim Ouve as minhas palavras E não Observe E não Pratica Ou semelho A noel Ao homem Que edificou A casa ontem Maria Quem é o inimigo Dessa casa? A encheque A Bíblia diz Que a encheque veio E bateu Um emprego Sobre Aquela casa O que aconteceu Com a casa? Caiu E a Bíblia diz E foi Grande a queda Daquela casa Mãe Nós só Somos Fios Nós só Sobrevivemos Se nós Aceitarmos A doutrina Da palavra Nós só Vamos Pervanecer Se a palavra Do Senhor Disser que é Para não fazer A gente não fazer O que é Para fazer A gente fazer Se não for Assim Nós não Vamos suportar Ninguém suporta As tribulações As perseguições Os prazeres As riquezas Deste mundo Nós não suportaremos Mas se a nossa casa Estiver Na rocha Que é Cristo Ouvir E praticar A palavra Do Senhor Mas os cuidados A palavra Fala aqui Sobre os estímulos Mas os cuidados Deste mundo Ei Isso aqui Representa Muitas coisas Os cuidados Do mundo É tudo aquilo Que tira O nosso tempo De santificação De meditação De fazer algo Para Deus Até um carro Tira a gente Quando a presença De Deus Hora do culto Os cuidados Do mundo Hora do culto Ah eu vou lavar O carro Que eu comprei O presente de Deus Quem quiser É lá para a campanha E Deus Acabou Tu vai ver Aí eu tenho Que levar Para a revisão De aqui Hoje Eu mato o culto Hoje A revisão É a segunda No final do século Aí vai hoje E mato o culto Os cuidados As riquezas Está dizendo Aquelas riquezas Glória a Deus Glória a Deus Se tem uma coisa Que destrói Irmão Um crente Um cérebro Do Senhor É quando ele Começa a olhar Demais Para as riquezas Buscar isso Não é que Deus Não enriquece Não Deus enriquece Deus é o dono Da riqueza Mas é quando nós Mas é quando nós Trocamos as riquezas Por Deus É quando as riquezas Não assumem O lugar de Deus Dentro do nosso coração É quando nós Achamos Que se nós Não for atrás Do dinheiro Nós não vamos Pagar a nossa Conta E deixe de confiar Em Deus E vir tirar Um tempo De adorar O Senhor Na beleza Da sua Cidade Glória a Deus Glória a Deus As riquezas Olha Engraçado Que Jesus Diz que A riqueza Já não Problema Cabrinho Diz O dinheiro Que a riqueza São a raiz De todos os malos Por dinheiro Irmão As pessoas Matam Por dinheiro Eles assassina Eles se corrompem Por dinheiro Traem Aí Jesus Diz que O dinheiro É a raiz De quase todos Os malos Aí Para não Deixar A gente Diz Mas os que Querem ficar Ricos É um perigo Maior Mas os que Querem ficar Ricos Transpassarão A si mesmo Com muitas Dores Deus enriquece O pastor Enriquece Mas tem Riqueza Que não é De Deus Quando Deus Enriquece Enriquece A pessoa Ele enriquece De verdade Mas essa riqueza Que está falando Aqui Essa riqueza Faz É Empobrecer Enriquece Materialmente E Probece Espiritualmente Meu Deus Meu Deus Irmãos Quantos Estão Pensando Que estão Bem Só porque Tem Dinheiro Eu conheço Pessoas Eu estou Fazendo A denúncia Eu conheço Pessoas Que não Oram Bota Bota Uma pessoa Para orar Do monte No lugar De E paga E paga Só que Ele está Esquecendo Que a pessoa Que está Enriquecendo Ele está Empobrecendo Ele que tem Que ir Ele que tem Que ir É ele Que precisa Ir lá Orar Então a riqueza Os prazeres Confundem a pessoa Tira A primazinha De Deus Irmãos Na hora Que a gente Levanta Você Caixa os pés E vê que está Vivo A primeira Pessoa Você tem Que lembrar De Deus É verdade Papai Oh Jesus Muito obrigado Oh Deus Eu não tenho Prazer Prazer Eu não tenho Prazer Prazer Pode ter Uma Ana No bolso Uma moeda Tem que agradecer A Deus Nós temos Eu amo Deus Eu amo Deus Eu amo Deus Amo Deus Se a gente Amamos Deus Irmão A última Pessoa Que nós devemos Lembrar Antes de Deitar De Deus E a primeira Antes de Levantar Acontece Isso Nem sempre Acontece Nós temos Que esforçar Para isso Louvado Seja Deus Engrandecido É o nome Do nosso Senhor E Salvador Jesus Mas os cuidados Testemunham O engano Você lembra Do filho próprio O filho próprio Achava que estava Sendo escravo Dentro de casa E saiu E foi ser escravo Lá fora E quando ele foi Escravo Lá fora Ele percebeu Que estava Livre Dentro de casa Enganou ele Então assim São os encantos Também Louvado Seja Deus As riquezas As ambições De outras E outras coisas Que são mais Entrando Sufoca a palavra E fica o que? Infrutível Fica Infrutível Pastor Mas como é que a palavra Fica Infrutível Na vida Do crente Deixa eu te falar Como é que é Duas vezes Você mora na igreja Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Vai e volta Só que A pessoa não muda Ele não muda o comportamento Ele não muda a direção Ele não se converte Duas vezes Você mora na igreja E volta Aí você A gente olha Deus Mas está a mesma coisa Congregando há tanto tempo Não conseguiu Mudar nada E o pastor falando E a pastora falando Gente Pelo amor de Deus Vamos adorar a Deus Adore a Deus Com a sua vida Com as suas velhas Muda esse comportamento Deus é santo Deus é a santidade Aleluia E a pessoa está indo e voltando Muda todo mundo Menos eles Irmãos E o pastor vai falando Que alguém vai falando Igual ela Agora Deixa eu falar A coisa dos irmãos Se a palavra de Deus Não mudar Ninguém Então o que acontece Tente abrir o coração E na hora que tiver A voz chame apertando Essa palavra é pra mim Glória a Deus Essa palavra é pra mim Igual Isaías Ar de mim Que eu vou perecer Isaías Não transferiria o irmão O pecado dele Para os outros Não vai gerar Ele quando vê o Senhor Diz Ai de mim Que vou perecendo E sou um homem De impuros lábios E habito No meio Do povo De impuros lábios Mas os meus olhos Viram o Senhor O Senhor A pessoa que se encontra Com Deus Ele não pode Permanecer no estado Que é o estado De pecado Glória a Deus Glória a Deus Ah pastor Mas eu não tenho Outro Irmão Vai tocando Esse negócio Vai mudando Tem que frutificar Tem que mudar Se não mudar Irmão Não suporta As perseguições Exato Se não mudar E obedecer a palavra Não aguenta Os prazeres Se não aceitar a palavra Não suporta A doutrina A palavra Vai ficar chata A gente vai ficar Olhando pro relógio De 5 em 5 minutos Oh Jesus Esse relógio Não é Mas não é o relógio É nós O relógio Tá certinho Tá dentro do tempo É o coração Que tá do mundo É o coração Que não quer aceitar A Deus Fazer um suco Nele Caral Salve Aleluia Você sabia que tem pessoas Vou alertando alguém Aqui essa noite Aleluia Tem pessoas Que não abrem o coração Pra esta palavra É verdade Ela costuma Pra palavra Mas não serve A palavra E não abre o coração Pra palavra Aleluia O perigo Meu querido Minha querida É Deus abrir Um suco de dor No seu coração Labras O perigo O perigo Se eu coloco A palavra Se eu coloco a palavra No meu coração Com a saudade Desta vez Aleluia Talvez Talvez No leio No hospital Alguém diz Agora Se o senhor Me der oportunidade Eu vou fazer diferente Eu vou aceitar a palavra Eu vou ser diferente Eu vou obedecer Eu vou pregar a palavra Eu vou santificar Se ele me der oportunidade De voltar pra minha casa Mas a morte Já perto Desta pessoa É por isso Que ele faz isso Isso é chamado Um suco de dor No solo Que não aceita a palavra Eu queria que você ache Que Deus vai te perder Por Deus Deus não perde batalha não Glória a Deus Nós A igreja do senhor Nós somos selados Com o selo da promessa Nós somos selados O selo romano É aquilo que colocava Em alto Que era intocável O selo romano Quando tinha Alguma carta Um produto Que era especial Nós colocava o selo romano Ninguém ousava Que tocar Naquele envelope Nós Fomos selados No selo da promessa Que Deus não Deixa ninguém Tocar em nós Nós somos propriedade De Deus Nós Vizemos a Deus Adoramos a Deus Glorificamos a Deus Dizemos pra Deus E morrimos pra Deus Mas segue a Deus Aleluia 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 Naquela multidão Tinha pessoas sentenciadas A matança Naquela multidão pessoas se morrer Iam para o inferno Mas Jesus pediu para eles ouvirem Ouça Ouça a palavra do Senhor Aceita a palavra do Senhor Glória a Deus Aleluia Deus destino ao nome do Senhor Aleluia Outras coisas Sufocaram, entrando e sufocaram E a palavra ficou Implutíferos E os que receberam a semente E o saldo é o coração Que recebeu a semente Vou conjecturar aqui O coração que recebeu a semente É aquele crente que Por isso que você está levando Para ele limpar a igreja Meu amor Meu amor Meu amor Meu querido pastor Não precisa Pastor Não precisa Passar Você não lembra Não do culto Não Você aceitou Foi a palavra Nós aceitamos Sua palavra O Senhor A palavra Ah, mas não vem aqui Não, não Deixa É a palavra De Deus Que na dentro Do seu coração Não Suporre ela Aleluia Aleluia Que nós somos Passos de barco Vai no nosso interior Irmão Tem uma joia Preciosa E a excelência Dessa joia De Deus A excelência Da joia Que a joia É de Deus Aleluia Os que receberam A semente A boa terra São os que ouvem Os que ouvem Aqueles que Colocam a sua casa Sobre a rocha Aleluia Aleluia Você sabe Que jorava Pelo pecado Dos filhos Jorava Pelo Se tormentou Meus filhos Vim pegar Que o Senhor O Senhor Sacrificava Pelos seus filhos Glória a Deus Ele sacrificava Pelos seus filhos Então nós temos Que pedir perdão A Deus Todos Eu estou na minha nossa Se tormentou Eu fui negligido De hoje Eu não vi Eu falei Eu olhei Eu não devia olhar Eu fui aonde Não devia ir Eu falei Palavras Fortes Me perdoa Senhor E a integridade De Deus Irmão O Jó Só Ouvia falar De Deus Depois Ele viu Deus Com o seu próprio Senhor A intimidade De Deus Eu sou profissional Alguém pode dizer Sim Você já está crente Pois é Eu estou crente Glória a Deus A sua vida não está boa Não é Você está acreditou Crente Mas você está bem Derrotado Não Você está enganado Eu sou uma árvore Que foi cortada A gente já está Igual a árvore Que foi cortada E parece Encerrou Ficou morto O calo na terra Só que essa palavra aqui Ela é como água Água E vai jogando Aonde não havia vida Vai ter vida Glória a Deus Aonde o Senhor Vai florescer Glória a Deus E aonde floresce E quando floresce Está fruto E os flores vão permanecer Para a glória de Deus Glória a Deus Aleluia O inimigo Ele vai ter que falar Não, mas Eu vou ter que dar o passo Para você ver O Deus Destiou Um dia Ele vai desistir Um dia Ele vai desistir Vai dizer Não Verdadeiramente Eu não posso O Deus Dele é maior Glória a Deus Deus Decida ao nome Do Senhor Só o Senhor Ouve a palavra E a recebe Você sabe O que é receber? É pregar Irmão E guardar Pegar E guardar Quando a gente Dá algo Para alguém Fica Você sabe Será que vai Receber mesmo? Será que gostou? É pegar E guardar São aqueles Que ouve a palavra E recebe Receber E não aceitar É Depois que aceita A palavra E a palavra Diz Renuncia A gente Vou renunciar Porque o que está falando É a porra Larga o pecado Vou largar Porque quem está falando É a palavra Você sabe Qual é o perigo Nós Você pergunta A gente É os pastores Que estão falando É os pregadores Que estão falando Não é Não é a palavra De Deus É a palavra De Deus Esse dia Eu conversando Com alguém Pastor Não parece Para casar Para saber As coisas erradas Irmão É batizado Toma Você Você não sabe O que é certo E o que é errado Não precisa falar Um crente Irmão Chega do Espírito Santo Que Toma Santo Você É batizado Se ele não souber O que é errado O que é certo Deixa eu te falar Na inocência Lá atrás Quando Deus criou O homem Ele já criou O homem Sabendo Que é certo Que é errado Mas nós Que é ouvir É que dano É que eu bravo Para ver se a gente Larga Não é assim Nós temos que aceitar A palavra E guardar Glória a Deus Davi disse Coloquei a minha palavra Senhor No meu coração Para não pegar Contra Ti Guardei A tua palavra Senhor No meu coração Para não pegar Contra Ti Glória a Deus Glória a Deus Em todos Todos os sólidos Deus não escolhe O sólido Que é bom Para semear Você já viu Que a gente Tem uma dificuldade Eu falo a gente Porque não está No contexto Da nossa fraqueza Nós temos dificuldade De se aproximar De um mentinho E gastar uns 20 minutos Com ele lá Mal pode O solo O coração Está ruim Mas a palavra É boa Você viu Que o semeador Não pulou Nem o solo É coração Duro Então é a palavra Não aceita Vem Que a palavra É boa Não vem Aqui em casa Não A palavra De Deus É boa Entre os pedregais Então é a palavra Alguém vai Esperdiçar Não vai Esperdiçar Não a palavra De Deus Vai E produz O resultado Ela vai E produz O resultado Agora essa palavra Não se não Provoca Arrependimento E o que restaura A pessoa É o arrependimento A confissão Glória a Deus Glória a Deus É igual Israel E Judá Quando o Senhor Mostra a Ezequiel O vale E o nosso Sego Eles pegou Tanto 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 Que virou Um vale E o nosso Sego E o Senhor Olhava para E vir o vale Judá Israel Tudo Morro Espiritual Aí o Senhor Fata para Ezequiel E lembra Ezequiel Lá no meio Do vale E o nosso Sego Quando Ezequiel Chega lá O Senhor Ordena Ezequiel Ezequiel Poderão Viver Estes ossos Esse vale De ossos secos Pode viver Ezequiel Diz para Deus Senhor Tu sabe Aí ele diz Ó Ezequiel Fala O vale De ossos secos Diz o Senhor Ó vale De ossos secos Ouve A palavra Do Senhor Você vê Vá 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 De ossos secos Ouve A palavra De ossos secos Ouve De ossos secos Ouve De ossos secos Ouve De ossos secos E aí o Senhor diz, Ezequiel começa a profetizar, só nesse barco, está cheio, está morto, mas profetiza bem isso, Ezequiel começou a profetizar, Ó sossego, louca a palavra do Senhor, profetiza Ezequiel, profetizando o barco, a Bíblia diz, de repente começou o quadro, um osso sai, um outro osso, um outro osso, um osso procura outro osso, Osso arrumou pedra, neve, carne, a Bíblia diz que logo se levantou um grande exército, Quem levantou, cantou a palavra, a palavra irmão, ela não é pregada, a pessoa pode estar morta, espiritualmente, Deus o levanta, essa pessoa, e dá vida para ela, Aí se levantou, por causa da palavra, Ezequiel sabia que estava tudo morto, mas Ezequiel obedeceu, e pediu para eles ouvirem a palavra do Senhor, e profetizou sobre a vida da nação de Israel e de Judá, louvado seja Deus, A palavra de Deus, não precisa nem ser ouvida, contínua não, é de vez em quando assim que está, procurando a palavra de Deus, Ô Senhor, fala comigo na palavra, hoje eu não estive na oração, hoje eu não estive nenhum culto, fala comigo na palavra, Aí a palavra, a gente abre a palavra e Deus fala conosco, Um dia eu, quando aceitei Jesus, eu estava assim, meio lento, o pastor enxergou para mim, ó, é o dízimo, entrega o dízimo, Aí eu juntei o dízimo, e fui botando embaixo do bachão da cama, aí ele foi ficando um grossinho lá, Aí um dia, meu Deus me despertou e mandou abrir, de baixo do cara, Aí, quando eu abri, estava lá, Quanto, pois, quando fizeram voto ao Senhor, não seja tarde, E cumprir, porque Deus não se agrada de modo de todo, Aí eu botei logo o dízimo dentro do envelope e corri para a igreja, Eu nem sabia ler a Bíblia, e Deus mandou ler o capítulo, eu levantei e fui fazer, A gente não precisa estar ouvindo a palavra, Você sabe por que eu fui? Porque foi a palavra, Se outra pessoa, eu enraidecia, Não, a cara não bota a regra em mim, Mas quando foi a palavra, Eu já fui gastar a igreja e entregar, Porque a palavra, irmão, ela é diferente, Alguém vai dar conselho pra gente do jeito que der, Na hora que alguém usa a palavra, ela fala conosco, ela entra, E a Bíblia diz, porque a palavra de Deus é viva, e poderosa mas penetrando com a espada de dois rumos e penetra perto e visão da alma e é apta para decidir os pensamentos as intenções do coração e não há nada encoberto diante dele antes todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem alguém vos te tratar mas acho que esconde a palavra humana aonde o conceito não vai a palavra é verdade a palavra é índice e onde ela chega ela transforma e dá a vida amém? glória a Deus Deus abençoe os irmãos por aguentar esse termo aqui trazendo esta curta mensagem que o Espírito Santo de Deus continue falando no teu coração amém? amém amém